Quantos micrometros cabem em um centímetro? E quantos centímetros cabem em um quilômetro? Um quilômetro quadrado tem quantos metros quadrados? E um metro quadrado tem quantos milímetros quadrados? Pensando agora em volume, um litro tem quantos centímetros cúbicos? E quantos litros cabem em um metro cúbico? Nesse vídeo, eu vou te mostrar como fazer as conversões de comprimento, área e volume de forma rápida, simples e sem erro. Mas antes, já dá aqui aquele joinha, se inscreve no canal, ativa as notificações e assiste o vídeo até o fim. Aliás, faz isso agora já. Se eu fosse você, já estava dando joinha, já estava me inscrevendo no canal. Aliás, eu deveria até estar inscrito antes. Não sei por que ainda não se inscreveu. A gente sabe que no sistema internacional de unidades, a unidade de medida para o comprimento é o metro. E o metro, ele possui múltiplos e submúltiplos também. Entre os múltiplos, a gente tem aqui os quilômetros, megâmetros ou megametros e gigâmetros ou gigametros. Claro, existem outros também, eu estou ressaltando três aqui. Entre os submúltiplos, a gente tem aqui os decímetros, centímetros, milímetros, micrômetros ou micrômetros e nanômetros ou nanômetros. E quantos metros vale cada um desses caras, cada um desses múltiplos e submúltiplos? Vamos lá, começando pelos múltiplos. Um quilômetro vale mil metros ou 10 elevado a 3 metros. É importante você saber trabalhar aqui com a notação científica, a famosa potência de 10. Um megâmetro ou megametro significa um milhão de metros ou 10 a 6 metros, da mesma forma que um gigâmetro ou gigametro significa um bilhão de metros ou 10 a 9 metros. Agora, os submúltiplos. Galera, um decímetro quer dizer um décimo de metros, 0,1 ou 10 a menos 1 metros. Um centímetro é um centésimo de metros, 0,01 ou 10 a menos 2. O milímetro, milésimo, quer dizer 10 a menos 3. O micrômetro ou micrômetro, um milionésimo, 10 a menos 6. E o nanômetro ou nanômetro equivale a 10 a menos 9 metros. A gente não vai ficar escrevendo esse monte de número grande, gigante que tá aí. Então vamos eliminar esses números grandões e vamos ficar só com as notações científicas. De novo, é super importante saber trabalhar com elas, certinho? Tá, o que eu quero ressaltar aqui pra vocês? Que vocês precisam entender o significado de cada um desses prefixos que aparecem na frente dos múltiplos e submúltiplos. Começando lá pelo giga. Esse G maiúsculo do giga significa literalmente bilhão ou 10 elevado a 9. É por isso que um gigametro é 10 elevado a 9 metros. Já o M maiúsculo de mega significa milhão. Daí vem um megametro igual a 10 a 6 metros. E o quilo? Quilo quer dizer mil, milhares. Da mesma forma que um quilograma equivale a mil gramas, um quilojoule equivale a mil joules, um quilometro equivale a mil, 10 a 3 metros. Olhando agora para os submúltiplos, o D do decímetro quer dizer um décimo. Então a gente tem 10 a menos 1 metro. O C do centímetro quer dizer centésimo, 10 a menos 2. O M do milímetro, milésimo, 10 a menos 3. O Mi, essa letra grega, do micrômetro, ou micrômetro, quer dizer um milionésimo, 10 a menos 6. E o N do nano quer dizer 10 a menos 9. Então é fundamental você entender o significado de cada um desses prefixos. Agora, vamos se concentrar aqui nas unidades que mais aparecem nas provas, as mais importantes. Vamos olhar do quilômetro até o nanômetro. A gente já viu, acabamos de ver, qual é a conversão de cada um desses caras para o metro. Mas e se eu precisar fazer a conversão contrária? Do metro para quilômetro, para centímetro, para milímetro e daí por diante. Vamos lá. Primeiro, quilômetro. Se um quilômetro vale mil metros, um metro vale 10 a menos 3, um milésimo de quilômetro. Agora, se um decímetro vale 10 a menos 1 metro, um metro vale 10 elevado a mais um decímetro. Olha o centímetro, 10 a menos 2 metros. Um metro vale 10 elevado a mais 2 centímetros. Eu acho que você já entendeu o que a gente tem que fazer aqui, né? Sabendo a conversão de cada um desses múltiplos e submúltiplos para o metro, basta a gente trocar agora o sinal do expoente. Olha o milímetro, o milímetro que é 10 a menos 3 metros, a gente pode dizer que um metro é 10 a mais 3 milímetros. A mesma coisa para o micrometro, um metro vale 10 a 6, um milhão de micrometros. E o nanometro, um metro vale 10 elevado a mais 9 nanometros. Certinho? Vamos para os exemplos agora, aonde a gente não tem mais um metro envolvido. Por exemplo, imagina que você queira transformar centímetros em quilômetros. Aí já fica mais difícil, né? Calma, você começa escrevendo que um centímetro equivale a 10 a menos 2 metros, porque isso a gente conhece. Aí você vai lembrar que um metro equivale a 10 a menos 3 quilômetros e vai substituir esse m do metro por 10 a menos 3 quilômetros. Agora você só tem que fazer essa conta, essa multiplicação de 10 a menos 2 por 10 a menos 3 para encontrar que um centímetro equivale a 10 a menos 5 quilômetros. Caramba, olha que legal! Logo, eu também posso dizer que um quilômetro equivale a 10 elevado a 5 centímetros. Vamos fazer mais um? Olha isso aqui, ó. Como transformar nanômetros ou nanômetros em centímetros? Bom, eu sei que um nanômetro ou um nanômetro vale 10 a menos 9 metros. Aí o metro, ele não vale 10 elevado a 2 centímetros? Pois é, faz aquela substituição, troca o m de metro por 10 a 2 centímetros e depois multiplica o 10 a menos 9 por 10 a 2. Aí você vai encontrar que um nanômetro equivale a 10 a menos 7 centímetros e, consequentemente, um centímetro vale 10 elevado a 7 nanômetros. Bacana, né? Vamos agora falar das áreas. Então, conversão ou transformações de áreas. Olha só, como transformar quilômetros quadrados em metros quadrados? Você não tem que decorar nada aqui. Nada de novo que você já não saiba. A gente sabe que um quilômetro vale mil metros. E você vai falar, não, Araújo, mas eu quero transformar a área, não é o comprimento. Tudo bem. Sabe o que você faz? Você vai elevar os dois lados dessa igualdade ao quadrado. E aí, fazendo essa conta termo a termo, o que a gente vai encontrar? 1 ao quadrado é 1. E o quilômetro ao quadrado dá quilômetro quadrado. Agora, 10 a 3 ao quadrado vai dar 10 elevado a 3 vezes 2, 6. E o metro quadrado já apareceu. Então, 1 quilômetro quadrado é igual a 10 a 6, um milhão de metros quadrados. Bacana, né? E 1 metro quadrado, 10 a menos 6 quilômetros quadrados. Mais um de áreas agora, ó. Como que a gente pode transformar centímetros quadrados em metros quadrados? Bom, a gente sabe que 1 centímetro vale 10 a menos 2 metros. Aí, a gente vai elevar o quadrado dos dois lados. E o que vai sobrar pra gente fazendo o quadrado de cada um dos termos? 1 ao quadrado é 1. E centímetro ao quadrado, centímetro ao quadrado. Na direita, 10 a menos 2 ao quadrado dá 10 a menos 4, vezes 1 metro quadrado. Já era. Tá feito. 1 centímetro ao quadrado vale 10 a menos 4 metros quadrados. E 1 metro ao quadrado vale 10 elevado a 4, 10 mil centímetros quadrados. Tá ficando fácil, hein? Vamos lá. Próximo agora, volume. Como que a gente transforma metros cúbicos em milímetros cúbicos? De novo, escreve a transformação linear. 1 metro equivale a 1.000 milímetros, 10 a 3. Só que agora você vai elevar o cubo dos dois lados. Então, olha lá. Coloca um parênteses e eleva o cubo e o que você encontra? 1 elevado ao cubo 1 metro ao cubo metro cúbico é igual a 10 ao cubo ao cubo 10 elevado a 9 milímetros cúbicos. E, consequentemente, 1 milímetro cúbico vale 10 a menos 9 metros cúbicos. Mais um, mais um. Como transformar centímetros cúbicos em metros cúbicos? Olha lá, galera. 1 centímetro vale 10 a menos 2 metros. Eleva o cubo dos dois lados e aí vai termo a termo. 1 centímetro cúbico é igual a 10 a menos 2 ao cubo 10 a menos 6 centímetros, centímetros não, metros cúbicos. Logo, 1 metro cúbico vale 10 a 6, a mais 6 centímetros cúbicos. E agora, para finalizar, vamos falar do litro. Então, quantos litros, como que a gente transforma litros em metros cúbicos? Para começar, a gente tem que saber que 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico, que é um cubo com lados de 1 decímetro, ou 10 centímetros. Aí você sabe também que 1 decímetro vale 10 a menos 1 metro. E, consequentemente, se a gente elevar o cubo dos dois lados, vai sobrar 1 decímetro cúbico, está ali, ó, 1 decímetro cúbico, igual a 10 a menos 1 ao cubo, 10 a menos 3 metros cúbicos. Ou seja, se 1 decímetro cúbico vale 10 a menos 3 metros cúbicos, 1 litro vale 10 a menos 3 metros cúbicos. E o inverso, como que fica? 1 metro cúbico vale 1.000 decímetros cúbicos, 10 elevado a 3, o que diz pra gente que 1 metro cúbico equivale também a 1.000 litros. 10 elevado a 3 litros. Bacana, né? E aí? Curtiu? Entendeu tudo? Que bacana! Então agora sabe o que você precisa fazer? Curtiu o vídeo aqui, ó, dá o joinha, se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar com os amigos, escrever comentário e todas essas coisas que a gente sempre pede nos vídeos do YouTube, né? Porque é importante pra gente, pro YouTube, saber que esse vídeo que é legal e indicar pra mais pessoas. Bom, eu espero que esse conteúdo realmente tenha sido útil pra você, ajude você nas provas e na sua vida, e eu espero encontrar você agora nos próximos vídeos. Um abraço! E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti